Como é a sensação de voltar? Bem, quer dizer, eu sei que eu era feliz aqui. Talvez meu lugar feliz possa ser seu lugar feliz. Quem te deixou sozinho aqui embaixo? Tô brincando de uma coisa com o Chance. Uma lista de caça-tesouro? Isso é legal. Chance disse que você não pode brincar com a gente. Porque você abandonou ele. Preciso de algo feliz. Algo feliz. Achei que tivesse medo de insetos. Se eu conseguir terminar a lista, o Chance vai me levar numa viagem. Pro lugar de onde ele veio. Algo que machuca. Alice! Você tá passando um tempo com um novo amigo? E ele pediu pra fazer alguma coisa que te machucou. Fazer a parte do jogo. Parece um jogo que um bom amigo gostaria de jogar. Talvez a gente não devesse mais brincar juntos, Chance. Talvez a gente não devesse mais brincar juntos, Chance. Ela tá desaparecida. Vamos encontrá-la. Cada cultura tem entidades que se prendem aos jovens. Nós chamamos de amigos imaginários. Você estava sempre jogando com seu amigo imaginário. Quando a criança é separada de forma repentina, a entidade fica furiosa. Ele disse que ele tá bem atrás de você. Posso brincar com seu amigo imaginário? Ele não é imaginário. E ele não é seu amigo. 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 Ele não é seu amigo.